Se tem um cara que sabe tirar onda é o Cristiano Ronaldo, o Cris após um jantar na capital espanhola, em Madrid. Cris foi rodeado por fãs que ficaram surpresos com a presença do crack e da sua máquina, uma Bugatti, um carro feito apenas para pessoas especiais, assim como diz o nosso Naldo. Bugatti Cento de S, o carro do Cris é um carro exclusivo, só tem 10 dele no mundo. Cristiano adquiriu o carro em março de 2020, ainda quando jogava na Juventus. A Bugatti tem o motor W16 8.0 e a sua potência conta com 1.600 cavalos. O câmbio tem 7 marchas e esse carro tem tração nas 4 rodas. Com esse mega motor, o carro do CR7 vai de 0 a 100 em apenas 2.4 segundos e alcança 380 km por hora. O preço dessa belezura também impressiona. O carro custa em média 8 milhões de euros, aproximadamente 45 milhões de reais. Apesar de ser um carro caro, o Cris não possui apenas esse carro. O Cris também tem uma Bugatti La Voiture Noire de 67 milhões de reais. E também uma Bugatti Chiron de 22 milhões de reais. A Bugatti tiveram de 10 milhões de reais. E também outros carros como Audi, Porsche e Ferrari. Deixa o seu like, se inscreva e tamo junto. Até a próxima. Tchau!